A CIDADE NO BRASIL que é uma palavra muito nossa, que é uma palavra só da língua portuguesa. Aliás, às vezes até exageramos e dizemos que é uma palavra só de Portugal, o que é obviamente errado, que pelo menos será também dos outros países que falam a nossa língua. Eu venho aqui dizer-vos que a resposta que eu costumo dar a esta pergunta é um pouco diferente da habitual. Será que a palavra saudade tem tradução? Eu digo que dizer isto, que a palavra saudade não tem tradução, é enganador. E tenho três razões para tal. Há três razões para explicar o que é que eu acho que a palavra saudade, o que é que não é muito correto dizer que não tem tradução. A primeira é, nós tradutores, eu sou tradutor profissional, trabalho nesta área e digo-vos isto por experiência própria, não costumo traduzir para outras línguas e sim para português, mas sei que os meus colegas que traduzem para outras línguas todos os dias traduzem frases e textos com a palavra saudade. O que nós traduzimos não são palavras isoladas, mas sim textos e frases dentro desses textos, e por isso uma frase como tenho saudades tuas ou tenho muita saudade da minha infância, são frases que são traduzíveis todos os dias, todos os dias são traduzidas. Claro que por vezes exigem mais palavras, por vezes exigem mudar um pouco a frase, mas nós tradutores traduzimos estas palavras intraduzíveis todos os dias e até hoje nunca apareceu um texto com um espaço em branco, por ver uma palavra que não se conseguia traduzir. Esta é a primeira razão, mas a segunda é mais curiosa. Para nós podermos dizer que uma palavra não tem tradução, teríamos de conhecer todas as línguas do mundo, e elas são muitas, não sei se tem noção de quantas línguas é que já foram encontradas por esse mutfólio, e o número tem diminuído. Mas hoje em dia, vivendo 200 países, mais ou menos, temos rentabilizadas aproximadamente 7 mil línguas, e não estou a falar de dialetos, são línguas próprias, faladas pelo mundo todo. Mas que línguas são estas? Onde é que nós encontramos 7 mil línguas no mundo todo? Basta pensar em países como a Papua Nova Guiné, que tem mais de 800 línguas. Basta pensar nos próprios Estados Unidos, ao qual associamos uma só língua, ou talvez duas, se não chamarmos o espanhol, mas que tem muitas línguas dos nativos americanos, dezenas e dezenas de línguas. O Brasil tem mais de 200 línguas faladas ainda hoje, por quem lá estava, antes de chegarmos os portugueses. Na Europa, são raríssimos os países onde se fala apenas uma língua. Para dizer a verdade, de repente, lembro-me talvez apenas da Islândia, e se calhar, mas estou errado, basta olhar para o nosso próprio país, um país muito monolíngua, a população quase na sua totalidade fala português, como língua de mãe, e no entanto há pelo menos 4 línguas em Portugal. Há quem diga que há mais, mas eu conto 4 sem grandes dúvidas. A primeira é, obviamente, o português, a língua do que estou a falar agora, e que nós costumamos usar no dia a dia, que é a língua oficial do país e usada pelo Estado. Há também uma que é bastante conhecida, que é o merindês, que foi reconhecido oficialmente há 20 anos, e é uma língua que está relacionada com a antiga língua do Reino de Leão, com as Astúrias, não é um dialeto português, é uma língua separada. Em terceiro lugar, temos uma língua falada por muitos milhares de portugueses, com uma língua materna em conjunto com o português, que é o Cabo Verdeano. É uma língua separada do português, nasceu do português, tal como o português nasceu do latim, o Cabo Verdeano nasceu do português, tem uma gramática própria, tem vocabulário, tem dialetos internos, é uma língua e é falada por muitos, muitos portugueses, percebe-se, é contabilizada como língua de Portugal. E por fim, uma língua que talvez nos esqueçamos no dia-a-dia, mas que é uma das línguas reconhecidas na nossa própria Constituição, é uma obrigação do Estado português proteger o português e esta língua, e falo da língua gestual portuguesa, que é uma língua própria e separada do português. A língua gestual portuguesa não é português por gestos, basta pensar que o português, o português falado em Portugal está intimamente relacionado com o português falado no Brasil, ou seja, diferente, está muito próximo do galérico, está próximo do castelhano, do francês, ou seja, é uma língua latina. No entanto, no caso da língua gestual portuguesa, a língua mais próxima é a língua gestual da Suécia, e não do Brasil. Por isso as línguas são muito diferentes, tem uma gramática própria e por isso deve ser contabilizada. Pelo menos quatro em Portugal. Resultado, temos sete mil línguas. Um pouco mais, um pouco menos, mas por volta deste número. Como é que alguém pode dizer que numa destas sete mil línguas não existe uma palavra que traduza exatamente a palavra saudável? Nós não sabemos, não há ninguém que fale as sete mil línguas, nem perto disso. Curiosamente, aqui bem perto, e quando digo perto estou a falar à escala mundial, aqui na Europa, uma língua latina, o rumeno, tem, pelos vistos, eu não sei rumeno, mas disseram, os romenos contam isto, há uma palavra que é a palavra dor, que não quer dizer dor, mas sim saudável. Claro, quando eu pergunto a um rumeno qual é a definição de dor, dá-me sempre uma definição diferente do rumeno do lado, mas, no entanto, as duas definições parecem estar ali muito próximas. Por isso, aqui bem perto, temos uma língua onde a palavra parece ter uma tradução bastante exata. A terceira razão pela qual eu quis dizer que a palavra saudade não tem tradução é enganadora, é esta. Dizem-me, quando falam da segunda razão, dizem-me, está bem, mas de certeza que dor não é bem a mesma coisa, há sempre qualquer coisa que falha, há sempre qualquer coisa que não é exatamente a definição que nós damos. E eu digo, é verdade, quando nós traduzimos a palavra saudade, há sempre qualquer coisa que se perde, ou se ganha, mas nunca é a mesma coisa. Mas o que é certo é que isto é válido para todas as palavras, não é só dar saudade. Dou-vos dois exemplos para começar, dois exemplos muito simples. O primeiro exemplo é café. Como é que nós traduzimos café para inglês, que fará a língua estrangeira, que a maior número de pessoas conhece a gente. Olha, é simples coffee. E, no entanto, quando nós nos lembramos a palavra café em português, quando estamos em Portugal e dizemos café, nos lembramos é uma pequena chave, uma dica, uma pequena expresso. No fundo, é esse o café que o português pensa quando diz a palavra café. O inglês pensará num copo bastante maior, e bastante aguado, que um português não gosta. Também, quando nós dizemos café, lembramos do espaço onde vamos tomar café, o que não acontece com a palavra coffee, que terá de ser outra palavra. Mas, mesmo dentro de cada língua, as palavras nunca são iguais na boca de duas pessoas diferentes. Por exemplo, a palavra praia. Como exemplo. Eu nasci e cresci aqui em Penis e, para mim, a palavra praia significa, traz memórias da infância e da rotina da infância. De sair de casa, ir para a escola e ver a praia na rua, ou no caminho para a escola. Abrir a janela de casa e ver uma praia. A minha mulher, a Zélia, que mora comigo em minha casa e é portuguesa, nasceu e cresceu em Ponto de Sor. Para ela, praia são recordações das férias da infância, não são recordações da rotina. Portanto, é uma palavra que é a mesma e, no entanto, tem comutações diferentes em duas pessoas que estão a viver na mesma casa. Mas, depois, podemos pensar em aspectos mais concretos, não só das comutações das palavras. É sempre difícil de traduzir. Por exemplo, uma palavra tão simples como gato. Nós traduzimos para inglês cat. É que pode ser difícil. E, no entanto, esta palavra tem algumas armadilhas. Por exemplo, é perfeitamente natural para o inglês olhar para um tigre e dizer big cat. Para nós, só diríamos isto como uma piada. Porque não é um gato. O gato será sempre um gato doméstico. Ou seja, só aqui na palavra gato temos uma dificuldade. Mas há mais. A palavra orelha, ear. Mas, também, ear, também significa ouvido. Nós fazemos uma distinção que os ingleses terão de fazer de outra maneira. Depois, pensamos em coisas como... numa palavra como a palavra sueño, em espanhol. Que quer dizer sonho e sono. Usam a mesma palavra para duas coisas que são distintas, apesar de estarem próximas. Será confuso? Para nós é. Para o espanhol não é. Em português, nós temos uma palavra, sono. Que significa duas coisas bastante diferentes. Para o inglês são distintas. Por exemplo, nós dizemos sono para a vontade de dormir. E dizemos sono para o estado estar a dormir. Não nos faz confusão nenhuma. Nunca nos faz confusão. Tal como diz um espanhol, não faz confusão nenhuma a dizer. Soenho para sonho e para sono. Mas, podemos ir mais longe. Podemos olhar para a gramática das línguas. Não sequer avocer com muita gramática. Não é esse o meu objetivo. Mas pensem só na questão do género. Do género. Nós, portugueses, qualquer falante de línguas latinas, temos de dizer que uma cadeira é do género feminino. Que um banco é do género masculino. Que uma árvore é do género feminino e que um arbusto é do género masculino. Para inglês isso não faz sentido. Não tem género. No outro dia o meu filho chegou a casa muito assustado, não muito indignado, porque descobriu que a pilinha é do género feminino. E Pipi é do género masculino. Para ele isto não fazia sentido nenhum. E eu disse, pois não faz. Mas é assim, fez aprender. E ele vinha muito indignado e continuou. E para o inglês, ou para alguém que vem de uma língua sem género para os nomes comuns, os nossos géneros fazem confusão. É difícil de decorar. Nós temos dois. Os alemães têm três. Os falantes de sua índia têm mais de 15. Não lhes chamam géneros, chamam-lhes quase de nomes, mas funcionam da mesma maneira que um género. Portanto, as línguas são diferentes e são de facto difíceis de traduzir. Podemos pensar também na questão das cores. Pensem, nós, os russos, eu não sei russo, mas vou dizer aqui, não vou atrever a dizer palavras em russo, mas os russos têm uma palavra diferente para o azul escudo e têm uma palavra diferente para o azul claro. Para eles são duas cores diferentes. Não são a mesma cor. São dois tons de cores diferentes. Para eles seriam uma palavra, a cor das vossas cadeiras seria outra palavra. Nós temos uma coisa relativamente semelhante. Para um finlandês, embora também tenha uma palavra para o vermelho claro, eles têm que fazer a distinção do vermelho claro e do vermelho escuro que nós fazemos com duas palavras diferentes. Rosa e vermelho. Para um finlandês são dois tons da mesma cor. Para nós são duas cores diferentes. O que é que isto significa? Significa que, de facto, a tradução de saudade, tal como todas as outras palavras, é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Isso acontece com todas as palavras e com todas as frases. E até as coisas mais simples têm lá pequenas armadilhas. E faço lá a tal segunda pergunta disso. Se caram duas. A segunda pergunta é, será que podíamos acabar com o estudo, com estas diferenças todas, e falar apenas uma língua e estava resolvido o problema? Isto depende da opinião de cada um. Eu queria lembrar-vos apenas de dois pontos que eu julgo que são importantes. A maneira como as línguas humanas funcionam, implica que elas estão em constante mudança. Isto, agora, não é este o objetivo do que eu estou aqui a dizer, então não vamos falar das razões para tal mudança, mas ela existe sempre. As línguas estão sempre a mudar, de geração para geração, nunca ficam exatamente iguais. O que significa que se nós fizéssemos esse esforço de começarmos todos a falar uma só língua, gerações depois já começariam a aparecer algumas diferenças aqui e ali. Há rumo, umas centenas de anos depois, certeza que todos estaríamos a falar línguas diferentes de novo, e por isso o esforço não seria recompensado. Diria eu que mais vale usarmos aquilo que nós temos, a tradução e a aprendizagem de outras línguas, e, se eu preciso, línguas secundárias com o mau símbolo, mas estar obrigado toda a humanidade a falar uma só língua seria relativamente complicado. Relativamente não. bastante complicado. E por fim, gostaria que pensasse aqui num aspecto da diversidade de línguas. Pensem nos Lusíadas, a obra do Cimeira da literatura portuguesa. Camões escreveu os Lusíadas em português e não podia ter escrito aquela obra em outra língua qualquer. Aquela obra em particular. Há uma série de rimas, há uma série de sons, uma série de ritmos próprios da língua portuguesa que estão impressos naquela obra. A história é contada de determinada maneira, porque uma palavra chama a outra. Há uma sequência que leva a que aquela obra não pudesse ter sido escrita em qualquer outra língua. Foi escrita em português. E, no entanto, depois de ter sido escrita em português, o que eu quero dizer com isto é que a diversidade de línguas sublinha a criatividade humana, espicaça a criatividade humana, espicaça a imaginação. E é, por isso, uma riqueza não só para cada uma das culturas em separado, mas para todas as culturas em conjunto. Eu até vos deixo agora para terminar um desafio. Será um pouco estranho, mas é um desafio que eu acho que é bastante enriquecedor para qualquer uma das pessoas. Eu traduzo como profissão, mas proponho-vos, peguem num capítulo ou num pedaço de um texto de qualquer língua estrangeira que conheçam e tentem traduzi-lo a sério, façam o esforço de olhar para aquela estrutura, para aquelas frases, para aquelas palavras e traduzam-no para português ou para a vossa língua, se for outra, e verão como o contraste entre línguas, o contraste entre a maneira como as duas línguas funcionam, vai eficaçada a vossa criatividade e a vossa imaginação. E é isso mesmo que é esta diversidade das línguas pais, explicássemos a imaginação e explicássemos a criatividade. Muito obrigado.